Inscreva-se até 31 de dezembro. O seu voto conta. Esta mensagem é para todos os portugueses que vivem em França. Se quiserem ter um voto na matéria efetiva, têm de votar. Nas eleições municipais e também nas outras. Portanto, faça o favor de se inscrever até ao dia 31 de dezembro de 2013, porque para exigirmos os nossos direitos, temos de cumprir com os nossos deveres. Vote. Pode fazer toda a diferença na realidade que vive diariamente no seu país, seja ele emprestado ou não. Queríamos dizer, portugueses que estão em França, em migrados, vocês votem. Até dia 31 podem votar, porque é importante votar. É importante votar, portanto, não é por votar até dia 31, é inscreverem-se. Inscrevam-se. Porquê? Porque é importante votarem alguém. Porque vocês estão indo na vossa luta. Sabe o que é que eu gostei de dizer? Era só isto. Não há nada. Às vezes ficamos na vida a lamentar-nos porque as coisas não acontecem. Criticamos, mas quando temos a hipótese de participar, não o fazemos. Portanto, esta é a sua oportunidade. Inscreva-se até dia 31 de dezembro e vote nas próximas eleições. O seu voto conta mesmo. Olá, eu sou o Ricardo Carriça e estou aqui para lhe dizer que o seu voto não é importante. É importantíssimo, é fundamental. Por isso, inscreva-se e vote. Inscreva-se no que é que está à espera. O seu voto é importante, é fundamental. Não deixe-se que sejam os outros a decidir por si. Inscreva-se e seja português como eu. Vote. Inscreva-se para que assim possa votar. É muito importante. O seu voto conta. Inscreva-se até dia 31 de dezembro. Meus amigos, inscrevam-se até 31 de dezembro. Isto porque o vosso voto conta. Inscreva-se até 31 de dezembro. O seu voto conta.